E aí pessoal, tudo beleza com vocês? E nesse vídeo eu trago um top 10 de perfumes para vocês utilizarem no outono. E aí, estão curiosos para saber quais são as fragrâncias? Então vem comigo que o vídeo vai começar. Bom gente, eu montei uma lista bem diversificada com perfume importado, perfumes contrativos e nacionais, mas eu já deixo claro aqui para vocês que eu busquei, eu foquei mais em custo e benefício, perfumes mais acessíveis para você que está sofrendo com esse momento de crise agora que o país está vivendo, ter oportunidade de andar cheiroso também. Então eu fiz essa lista aqui com perfumes mais acessíveis, mas tem importado contrativo nacional para todos os gostos e para todos os bolsos também é claro. Mas antes de a gente começar aqui, eu quero pedir para você que é um apaixonado pelo mundo da perfumaria e ainda não é inscrito no meu canal, que já possa se inscrevendo, já deixa o seu like que ajuda muito na divulgação desse vídeo e também não esquece de clicar no sininho de notificações. Assim sempre que eu lançar um conteúdo novo, você vai ser notificado. Eu quero deixar passando aqui para vocês também o meu Instagram, lá eu posto conteúdos exclusivos, sorteios com Duden é realizado por lá e a galera também costuma me chamar lá no direct para poder tirar algumas dúvidas antes de comprar o perfume, esclarecer algumas coisas e se eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar você também. Então sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Então eu vou começar aqui com o perfume contrativo da casa Avelaneda Perfumes, que é muito top e eu estou falando do Dom Ramon, que é inspirado no Armani Code tradicional de George Armani. Bom pessoal, ele é muito parecido com o perfume original, porém não substitui, tá? Aliás, nenhum perfume contrativo que eu vou mostrar aqui para vocês, substitui o perfume original. Eu sempre joguei limpo com vocês e essa é a minha opinião. Tem pessoas que acham que substitui, mas isso aí vai dar a opinião de cada um. Ele tem uma saída um pouco mais cítrica, um pouco mais carregada na bergamota, mas ele vai ter aqui o couro, o anis estrelado, a fava tomco, o toquezinho de tabaco, tudo isso está muito bem representado aqui, com uma ótima performance. E eu já fiz resenha aqui no meu canal, comparando ele com o perfume original, vou deixar passando aqui para vocês. Caso vocês queiram assistir ali uma resenha mais detalhada, é só clicar no iCart. Então em décimo lugar, Dom Ramon da casa Avelaneda Perfumes, que é inspirado no Armani Code tradicional de George Armani. Vamos lá para o próximo. Em nono lugar, eu trago um perfume nacional para vocês da Eudora, e é o Impression tradicional. É um perfume que tem me surpreendido bastante, de forma positiva, é claro, senão ele nem entraria nesse top 10. E é uma fragrância muito gostosa, ela abre bem especiado com cardamomo, pimenta preta, e depois ele fica um pouco mais fechado, devido a nota de couro e as notas amadeiradas. É uma fragrância muito gostosa, eu estou finalizando os testes nela, e também no seu flanker, o Impression in Black. Então em breve eu trago uma resenha completa dos dois para vocês, e posso dar minha opinião também, é claro, sobre qual que eu gosto mais, qual aroma me agrada. Se é do Impression tradicional ou do Impression in Black. Então pessoal, eu indico esse perfume para vocês, é um perfume muito gostoso, e além disso, o frasco é lindão, né? É uma fragrância em concentração ou de parfum, é um perfume bem top. Então em nono lugar, Impression tradicional da Eudora. Vamos lá para o próximo. Em oitavo lugar, vai ficar um perfume do Boticário, que eu gosto demais, e é claro que eu estou falando do Malbec Noir. Bom gente, o que fala dessa fragrância, né? Dispensa comentários. É raro você achar uma pessoa que não goste do Malbec Noir. É uma fragrância muito gostosa, tem uma abertura frutada, com notas aquáticas, maravilhosa, uma abertura super bem equilibrada. A gente vai ter aqui também a nota de uva, nota de vinho, e na base, é claro, o DNA da linha Malbec, né? Com aquelas notas amadeiradas. É um perfume muito gostoso, e que com certeza eu vou ter que fazer um backup, porque eu só tenho três dedinhos dele. Olha aqui como vocês podem ver. Está aqui mais ou menos. É uma fragrância que eu vou utilizar demais nesse outono. Na verdade, eu já estou utilizando, e com certeza eu vou ter que fazer um backup, porque eu não fico sem essa fragrância na minha coleção. Então em oitavo lugar, Malbec Noir, do Boticário. Bom gente, o sétimo lugar vai ficar com perfumaça da Natura, que também dispensa qualquer tipo de comentários. E é claro que eu estou falando do essencial tradicional. Um clássico da perfumaria nacional, que é atual até os dias de hoje, né? Faz um enorme sucesso, é um dos perfumes mais vendidos da Natura, e não tem jeito, né pessoal? É uma fragrância deliciosa, tem uma abertura cítrica, mais aromática, depois ele tem algumas notas amadeiradas aqui também, mas é uma fragrância que puxa para esse lado mais aromático. Então assim, muita gente vai me perguntar, por que eu não coloquei o essencial intenso no lugar dele? E a resposta é simples. O intenso, ele é mais fechado, mais obscuro, mais amadeirado, eu acho que é o tipo de fragrância que combina mais com o inverno. Esse aqui não. Cai como uma luva para o outono, é um perfumaço, tem uma performance avassaladora na minha pele, e eu ainda não fiz a resenha dele, mas em breve eu posso trazer uma resenha aqui para o canal. Se você quer ver a resenha dele, deixa aqui embaixo nos comentários. Agora ele está com uma nova roupagem, um novo frasco, mas a fragrância e a performance é a mesma. Então em sétimo lugar, essencial tradicional da Casa Natura. Em sexto lugar também vai ficar com uma fragrância da Natura, que eu sou apaixonado, e é claro que eu estou falando do tão querido, Natura Home Essence. Que fragrância gostosa, tá pessoal? Ele tem uma abertura muito agradável, um cítrico frutado maravilhoso, super bem equilibrado, depois a fragrância vai ficando mais quente, mais sensual, por causa da nota de âmbar, ele tem uma nota de âmbar aqui muito evidente, tem notas amadeiradas também como o Easy Super, um toque especial de cardamomo, que faz muita diferença aqui, com uma performance excelente na minha pele. Eu simplesmente não tenho que reclamar dessa fragrância, é um perfume nacional, que não perde nada para um perfume importado, eu cansei de falar isso para vocês, e repito novamente, é um perfume nacional com qualidade de importado. Tem pessoas que estão falando, que ele virou água de chuchu, que não está valendo mais a pena, porém eu não experimentei um lote mais recente, de 2019 ou 2020. Porém me despertou a curiosidade, eu vou procurar saber, vou fazer uns testes, e eu posso trazer um vídeo aqui no YouTube, ou também lá no meu Instagram, fazer um vídeo no IGTV, explicando para vocês, se realmente teve reformulação ou não, se eu senti alguma diferença na fragrância. Por enquanto, eu não tenho nada a reclamar desse carinha aqui não. Então em sexto lugar, Homem Essence da Casa Natura. Bom pessoal, já chegamos na metade desse top 10, e o quinto lugar vai ficar com uma fragrância importada, da Dior, que foi lançamento para esse ano de 2020. E eu estou falando do Dior Homem 2020. Bom gente, é um perfume que não inova em absolutamente nada, não é um perfume que traz nada de exclusivo, mas não dá para negar a qualidade de ingredientes, e de construção dessa fragrância, e também o bom desempenho que ela tem na minha pele. É um perfume muito gostoso, com nota de altíssima qualidade, aqui na abertura a gente vai ter uma bergamota, junto com a resina de elemi, bem evidente, depois ela vai ficando mais amadeirada, com madeira de cashmere, com o Easy Super, que é um composto sintetizado, é uma fragrância bem gostosa, e muito mais moderna, e versátil, do que a versão anterior. Então, se você não gosta do Dior Homem, da versão antiga, experimente esse aqui, porque provavelmente você vai gostar, porque é uma fragrância muito gostosa. Já falei dele aqui no meu canal, já fiz resenha, e caso você tenha interesse, e saber mais sobre performance, e mais detalhes também, vou deixar passando aqui na carta para vocês. Então, em quinto lugar, Dior Homem 2020, da Grif Dior. O quarto lugar também vai ficar com o perfume portado. Bom gente, eu trouxe duas fragrâncias de grife, para esse top 10. O primeiro foi o Dior Homem 2020, e o segundo vai ser, o Versace The Dreamer, da Grif Versace. Uma fragrância espetacular. Na minha humilde opinião, é a melhor nota de lavanda, que a gente tem na perfumaria designer. É uma nota de lavanda, de extrema qualidade, e combinada aqui, com a nota de tabaco, que é deliciosa também, dispensa comentários, faz com que esse perfume, seja único. Eu não conheço nada na perfumaria, até os dias de hoje, que se pareça com o Versace The Dreamer. É um perfume único, e bem exclusivo. É um clássico da perfumaria, mas que é moderno, até os dias de hoje. É um perfume muito bem falado, nos grupos de perfumaria. Tem gente que fala, que ele é um perfume mais versátil, dá para utilizar na primavera, para o verão. Porém, na minha opinião, eu acho que ele fica melhor, para o outono. Mas se você acha, como perfume mais versátil, assinatura, dá para utilizar no verão, isso fica a critério de vocês. Estou aqui, só para dar a minha opinião, beleza? Então, em quarto lugar, Versace The Dreamer, da Griffith Versace. Chegamos aí no top 3, e o medalhão de bronze, vai para um perfume da Casa Nuance, que é o Gladius, inspirado no Pegasus, de Parfums de Marley. Pessoal, que perfume é esse? É um espetáculo, muito similar ao perfume, de Parfums de Marley. Aquele congozinho de amêndoa, com baunilha e lavanda, está muito evidente aqui. É um perfume, com uma ótima performance. E é claro, vai te agradar, se você gosta de perfumes mais doces, e que vai nessa vibe, do Pegasus de Parfums de Marley. Se você não curte, provavelmente, você não vai gostar. É um perfume muito agradável, em breve, eu vou trazer a resenha completa dele, comparando com o perfume original. Quem me acompanha mais tempo, também sabe que eu sou apaixonado, no Pegasus. Então, eu estou comparando aqui, em breve, eu trago uma resenha comparativa, para vocês. Beleza? E é um perfume, que vale cada centavo. Então, em terceiro lugar, o Gladius da Nuance, que é inspirado em nada mais, nada menos, do que no Pegasus, de Parfums de Marley. E o segundo lugar, o Medalhão de Prata, vai ficar com outro contratipo, da Casa Nuance, que é simplesmente magnífico. E é claro que eu não poderia deixar de fora dessa, o Nuance número 37, que é inspirado no The One, ou The Parfum, de Dolce & Gabbana. Na minha humilde opinião, um dos melhores perfumes, que a Nuance fez até hoje. Fácil de agradar, talvez seja o perfume mais fácil, desse top 10, para você dar um blind, tá? Eu nunca recomendo um blind, mas esse perfume aqui, é sensacional. Ele tem uma nota de tabaco, muito gostosa, ele tem um aspecto aqui, mais ambarado também, mais resinoso, bem quente, bem sensual. É um perfume focado, mais para encontros, mas que vai te atender muito bem, no outono. Eu já fiz uma resenha completa dele, comparando com o perfume original, vou deixar passando aqui para vocês, caso alguém queira saber mais, sobre performance, e grau de similaridade, é só clicar no iCard, que você vai direto para o vídeo, comparativo do Nuance 37, com o Deone, ou de Parfum de Dolce & Gabbana. E só fazer uma observação aqui pessoal, a Nuance reformulou a apresentação, mudou o frasco e a caixa, e deu um nome para ele. Não é mais Nuance 37. Eu não me lembro muito bem o nome, mas vou deixar passando aqui para vocês, e deixo bem claro, que a fragrância não sofreu reformulação. O cheiro e a performance, continuam o mesmo. Beleza pessoal? Então em segundo lugar, o medalhão de prata vai para o Nuance número 37, que é inspirado no Deone ou de Parfum de Dolce & Gabbana. Então vamos lá para conhecer o grande campeão desse top 10. E em primeiríssimo lugar, quem vai levar o medalhão de ouro, é um perfume nacional da Eudora, que é simplesmente incrível. E é claro que eu estou falando do nosso tom querido, Club Six tradicional, mais conhecido também como Pure Malt Brasileiro. Uma fragrância muito gostosa, super agradável, e que me rende muitos elogios. A gente vai ter aqui um toque de bebida alcoólica bem evidente, junto com o calor resinoso do âmbar, a gente vai ter um toque amadeirado mais cremoso do sândalo. É um perfume muito agradável. Custa apenas R$99,00 no site da Eudora, é um excelente custo-benefício, e na minha pele ele tem uma performance avassaladora. Ele projeta e faça por umas 3 horas, e fica em 9, 10, 11 horas. Praticamente, enquanto eu não tomo banho, ele não sai da minha pele. É uma fragrância que eu recomendo demais, é uma ótima pedida para você utilizar no outono, e também no começozinho do inverno, é um perfume que eu gosto demais. Então o grande campeão desse top 10, é o Club Six tradicional da Eudora. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado bastante desse top 10, e eu quero saber a sua opinião também. Qual o seu top 10 ou seu top 5 de perfumes para o outono? Deixe aqui nos comentários que a gente troca essa ideia, beleza? Eu quero pedir novamente para quem ainda não é inscrito no meu canal, e é um apaixonado pelo mundo da perfumaria, gosta desse tipo de conteúdo aqui no YouTube, que já possa se inscrevendo, já deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, e me ajuda também em saber se você gosta do meu conteúdo, é claro, e não esquece também de clicar no sininho de notificações. Assim sempre que eu postar um conteúdo novo, você vai ser notificado. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.